Mais de 3 milhões no YouTube e mais de 2 milhões e meio no Instagram. Um fenômeno nas redes sociais. Seja bem-vinda, Laura. Oi, mulher. Tudo bom, gente? Estou aqui de novo, porque eu já vim aqui, viu? Nesse canal, nesse portal correio, eu já estive aqui. Agora faz tempo. Tudo bom com vocês, com que vocês estão? A gente tá bem. E você? Porque, assim, me conte, como é essa experiência? Como é viver isso? Foi um sonho, sempre foi. Você esperava chegar até aqui? Ok. Então, como eu não tô vivendo tudo isso, gente, é louco. Porque quando a gente sonha muito e realiza, parece que a felicidade é em dobro. Porque quando você realiza algo que você não tinha pensado, tudo bem, ok. Mas quando você quer tanto aquilo e aquilo se realiza, é um negócio surreal. Realmente, eu não vou dizer pra você que eu não esperava que eu fosse conseguir, que eu fosse chegar lá. Chegar lá onde? A gente nem sabe até onde isso vai, né? Mas eu não vou mentir pra você, porque eu sempre sonhei muito e acreditei que as coisas iam dar certo, que eu ia conseguir. Então, é fruto de muito trabalho, de muita persistência, mas é muito gratificante trabalhar hoje com o que eu amo, com o que eu me realizo. Eu me sinto muito feliz fazendo isso. Acho que todo mundo consegue ver. Então, eu tô muito feliz. Acho que eu tô nos momentos mais felizes da minha vida. Que bom. Na verdade, você é pernambucana, mas é radicada aqui na Baraíba. Você já me contou que se sente paraibana. É, eu já me sinto paraibana. Quais os teus sonhos em relação a asfixar em um lugar? Você pretende a sua vida, assim, louca, né? Porque não tem rotina, tá bom. Então, depois que minha sobrinha nasceu, é, porque minha irmã teve uma filha agora, e todo mundo mora lá em Recife. E eu sou daqui de uma pessoa. Eu sou daqui não. Eu moro aqui, porque eu já me sinto tão paraibana, que eu acho que eu já sou daqui. Mas comecei a pensar, mas no momento, eu comecei a pensar de ir para Recife, talvez, mas no momento eu amo muito a João Pessoa. João Pessoa me dá muita tranquilidade. Morar aqui me faz muito bem. Então, eu não tenho planos. Eu não posso dizer para você o que vai acontecer ano que vem, daqui a dois anos. Porque eu não sei. Eu entrego muito nas mãos de Deus. O que for de acontecer, vai acontecer. Mas eu amo muito morar aqui. E no momento, vai ser por aqui mesmo. porque eu me sinto muito tranquila aqui. E o que é que você faz? Conta assim um pouquinho para a gente, no seu canal. Tanto no YouTube, lá no YouTube, quanto no Instagram. Qual é o tema principal? Ou não tem? Laura faz tudo. Então, é um pouquinho de Laura faz tudo, é um pouquinho de tem um nicho, não tem. Eu comecei com customização no meu YouTube, desde o início. E aí, as coisas foram tomando proporções, proporções. E no YouTube mesmo, você vê de tudo. E como eu amo ver de tudo, eu sempre gosto de fazer o que eu gosto de assistir. Então, eu comecei a introduzir um conteúdo de maquiagem, só que de um jeito diferente, que foi o que agradou muita gente. Porque no início, eu não sabia me maquiar, eu não sabia nada. Eu não usava base, eu não tinha esse costume. E aí, eu levei esse conteúdo para o YouTube, de uma forma assim, tipo, gente, eu não sei, mas vamos tentar. Vamos ver o que é que rola. E aí, a gente vai aprendendo, né? Porque se você faz uma vez, faz outra, faz outra, faz outra, você vai aprendendo. E aí, eu aprendi algumas coisas, não aprendi tudo. Acho que na vida, a gente está sempre a aprender. E aí, hoje em dia, eu falo mais de maquiagem, ainda mais descontraído também, de uma coisa bem de boa. Não aquela coisa difícil de maquiagem, meu Deus. Mas é uma coisa bem descontraída, mas eu abordo de tudo. O universo feminino, eu amo. E as amizades ajudam também, né? A gente sabe que você é a minha amiga, que agora é de Mari, né? E ela também é bem conhecida nesse ramo. Então, ajuda também. Ajuda. Eu acho que na internet é isso. Existe espaço, tem espaço para todo mundo. Todo mundo, se você quiser começar agora, tem o seu espaço, porque é onde todo mundo pode se mostrar. E quando você começa a postar vídeos, são colegas de trabalhos que você vai conhecendo. Às vezes, você tem um trabalho com a mesma marca, que vocês fazem juntas. E aí, vai rolando de você... É inevitável você fazer amizade na internet, porque todo mundo faz a mesma coisa. Com Mari, foi muito específico, porque ela viu o meu vídeo. Existe muito isso na internet. Ela viu o meu vídeo, gostou de mim, e fez um vídeo no canal dela, reagindo ao meu. Que eu estava imitando a maquiagem dela. Então, depois daí, foi um negócio muito de alma. A gente se deu muito bem. Muito bem. E a gente se tornou amigas de verdade. Eu digo, a gente é amiga da vida real. Do offline, entendeu? Então, eu e Mari é uma coisa muito específica, mas amizade nesse meio acontece muito e é muito legal. Que bom. A gente viu também, né, que ele acompanha, que você esteve nos Estados Unidos. Foi para o famoso Coachella. Assistiu o show de Ariana Grande. Conta a tua experiência. Como é viver isso? Ai, foi louco. Primeiro que eu não tinha visto, né, para tirar a vista foi uma confusão. Meu visto foi negado e quase eu perco a viagem. Mas quando eu cheguei lá, é como se eu estivesse vivendo num filme, sabe? E é muito legal eu ver que eu estou ali por mérito meu, por esforço meu. De tudo que eu vim construindo, eu consegui estar lá. É, assim, surreal. Eu nunca tinha saído do Brasil. Nunca tinha saído do Brasil. Eu nem conheço todos os estados do Brasil. Eu nunca tinha nem saído. Então, quando eu saí, foi surreal. A experiência é incrível. Abre muito. Viajar abre muito sua cabeça. Você vê culturas diferentes. Você aprende novas coisas. E é muito legal. O Coachella é um evento enorme. Então, eu pude me libertar. Porque lá todo mundo, cada um se veste do jeito que quer. Ninguém olha para ninguém. Então, é um negócio muito legal. É uma mistura de pessoas. Muito bacana. Dá para a gente aprender muito. No Coachella é muito legal. E as músicas, eu estou com a Ariana Grande, né gente? Ariana Grande, meu Deus. Quando eu pensei que um dia eu iria assistir o show de Ariana Grande de frente, assim. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, eu dizia, vá viajar. Vá conhecer outra cultura. Porque isso abre sua cabeça. Para mim, assistir o show de Ariana Grande foi surreal. Coisa que eu só via na TV. assim, no YouTube. Eu fiquei assim, tipo, chocada. Foi incrível. É uma experiência única. A gente sabe também que esse ramo da internet, ele está crescendo cada vez mais. Tanto no YouTube, quanto no Instagram. E a internet possibilita isso. Você trabalhar com aquilo que você gosta de fazer e está ali publicando e o povo está gostando. E começa... Qual é a sua dica para quem quer começar nesse ramo? Então, é o que você acabou de falar. É o que você ama. O primeiro é encontrar o que você ama. Seja maquiagem, seja cabelo, seja receita, seja fitness. O que você ama falar? O que você se vê daqui a 10 anos sendo feliz falando sobre? Você pega isso e fala. Porque às vezes as pessoas vão para um caminho que é o que está dando certo, mas não é o que você ama e você não consegue sustentar por muito tempo. Então, seja você... É muito clichê, mas as pessoas se identificam com pessoas. As pessoas só se identificaram comigo. porque eu sou uma pessoa específica. Você pode falar do mesmo uma coisa que eu, mas você vai... Você vai... É diferente. Vai ter pessoas que vão gostar de você e vai ter pessoas que vão gostar de mim. Porque nós somos pessoas diferentes. Então, não tenha medo de ser quem você é porque você vai fazer com que pessoas se identifiquem com você. Isso é fato. Porque existe muita gente que se identifica com... Ou com a nossa história de vida, ou com o jeito que a gente fala. Então, seja você. Não tenha medo de ser você do jeito que você for. Não seja você. Esteja aberto para aprender e sempre estar evoluindo. Porque às vezes a pessoa começa na internet e acha que não pode evoluir. Acha que chegou ali e tudo bem. Não. Se permita sempre evoluir. Porque evolução é a melhor coisa da vida. A gente está aqui para evoluir. E escolha um conteúdo que você goste. Escolha um conteúdo que você goste. Pronto. Essas três coisas não têm erro. Não tenha medo de evoluir, de crescer, de sempre estar aprendendo. Não se fique na zona de conforto. Escolha um conteúdo que você goste e não tenha medo de ser você mesma. Certeza que vai dar certo. E eu acho que é tudo muito natural também, né, Laura? Não é uma coisa... Ah, eu vou fazer isso aqui. É o que você diz. É uma coisa de você. Você tem que... Né? É, você tem que gostar. Seguir o seu coração. É clichê, mas é verdade. É a escolha que você goste. E os projetos futuros? Você tem alguma coisa em mente ou, Laura, deixa a vida me levar. Laura é mais ao meio termo, né? Deixa a vida me levar, sempre trabalhando, né? Deixa a vida me levar e as coisas vão acontecendo. Não, a gente tem que batalhar para as coisas acontecerem. Mas eu tenho alguns projetos que eu não posso falar ainda de algumas coisas que vão acontecer muito em breve de projetos que vão acontecer. Mas eu estou em uma fase muito gostosa do meu canal, do meu Instagram. Então eu estou muito focada nos dois, em produzir conteúdo. Alguns projetos vão acontecer, vocês vão ver, muitas coisas vão mudar. Como eu disse, não tenha medo de evoluir, porque muitas coisas vocês vão ver uma evolução muito grande que vai mudar algumas coisas. Mas no meu canal, no meu Instagram, eu gosto de deixar do jeito que é, porque eu acho que é o jeito que eu e o meu público, a gente se identifica. Mas tem algumas coisas vindo aí para acrescentar. Então aguardemos e a gente fica muito feliz, Laura. E desejo mais sucesso, que você cada vez mais se solidifique nesse ramo, né? E que, enfim, seja feliz. Aproveito para mandar um beijo para os teus seguidores e chamar... Um beijo para os meus seguidores que estão assistindo aqui no Portal Correio. Se você está assistindo, já se inscreve aqui no canal, que está sempre cheio de entrevistas e tudo mais para vocês, tá? Obrigada por me acompanhar, por estarem aqui, simbora que tem muita coisa ainda. E outra coisa que eu fico muito feliz é que hoje eu estou aqui no Portal Correio, como eu já estive antes. E eu acho muito bacana porque é a minha cidade. Então eu gosto muito de valorizar quem me valoriza aqui. Então eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Então obrigada, gente. E eu vou estar sempre junto aqui com o pessoal da Paraíba, que eu amo demais.